Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titio E esse vídeo, gameplayzinho aqui, do 50TP Tier 9 da linha polonesa Tanquinho que vem trazendo aí 560 de alfa Pra um pesado do Tier 9, ou seja, bem acima da média No caso, acredito eu que os maiores alfas estariam entre VK45, Mauschen e o 705 E é sim, um tanque bacana de se jogar No entanto, é lógico, não é um tanque perfeito Ele vai ter aí alguns problemas Falando aí dos problemas dele Pra mim, o maior deles é já de toda a linha polonesa É justamente o que? É essa janelinha do piloto que tem aqui E isso aí dificulta muito pro tanque Pra você poder fazer o que? Facehug com os outros tanques Ou seja, se algum tanque colar em você Você vai ter que jogar teu canhão pra baixo Pra tentar esconder isso aí E com certeza não vai ser muito bom De resto, o ponto fraco dele que você vai ter aí Vai ser o que? Vai ser justamente as copolas aqui da torre E é lógico, o Laurie Glace dele também vai ser um ponto fraco Aqui se eu não me engano com 220 você vai estar furando E aqui a partir de 240 você vai estar furando também As copolas também ficam bem facinhas de você estar furando Não me recordo o quanto, mas acima de 200 com certeza você vai estar furando aí de boa Essa partida eu trouxe aqui pra vocês Essa partida eu trouxe aqui pra vocês Essa é uma partida que caiu no To the Yankee Novo mapa, mapa bacana Gostei desse mapa E... Cai como top tier Então tô tranquilo Tô jogando com munição APCR Conforme eu costumo dizer Não é só por ser gold Mas sim pelo fato de você ter uma melhor velocidade Pra você conseguir efetuar alguns disparos Sendo que A munição AP dele tem só 250 de penetração Que não é uma penetração ruim E tem 303 de penetração na munição premium Ou seja, você tem aí um canhãozinho Que bate com 130mm Consegue dar overmatch aí Em muita coisa E... Vale sim A pena O gun handling desse tanque Não é dos melhores Mas também não é dos piores O tempo de mira dele é que não é muito bom 2.88 Vai ser o mesmo tempo de mira aí Do... Do 705 Vai ter a mesma dispersão 0.38 Não é uma dispersão tão boa também No entanto É um tanque Que você provavelmente vai estar Buscando sempre jogar aí Na linha de frente Então... Você não vai ter tanto problema Jogando aí A uma certa distância A... A longa distância Qualquer um desses poloneses Você vai ter problema Em snipar Próximo vídeo Tietinho vai estar trazendo aí Já vai ser do 60TP Da linha E aí a gente fecha a linha Tietinho E o tier 8? Pessoal O tier 8 Eu terminei pulando Ele Eu pulei o tier 8 Por quê? Matchmaking do tier 8 É terrível E... Por eu ter esses bônus Que eu utilizo Eu passo muito rápido Pelo tier Então... Eu termino gastando Muito crédito Pra você Jogar num tier Que não é tão bacana De se jogar Tá? É um tier Que você sofre bastante E... E... Mas... De maneira alguma É um tanque ruim É um tanque muito bacana Dá pra você fazer Bastante damage Inclusive Pra você fazer um ace Recentemente O Vitor Fez uma postagem Ali Com 5700 de damage Mais 1500 de assistência Com 5 kills E ainda deu Primeira classe Ou seja É um tanque Que com certeza Você não vai ter Muita dificuldade De estar fazendo Damage com ele E aqui no caso Do 50TP Você tem esse alpha De 560 de damage É... É simplesmente Fenomenal Olha só Titio Por que que eu gosto De munição APCR T71 Passou ali Puff O lead target Fica muito mais fácil Pra você acertar Os disparos E... É aquilo que eu falo Tem isso Que você tem Munição APCR Como primária É... Pelo menos pra mim Dificilmente Eu fico utilizando Munição premium A não ser Que você esteja Jogando aí mesmo Contra... Super heavies Os alemães Ou os types Mas tirando isso Não existe necessidade Pra você estar utilizando Já A questão De você pegar Uma munição Dessa AP E... Você tem aí Um... Um tempo Uma velocidade De projétil Não é uma velocidade Tão bacana Então Eu prefiro Não utilizar Gente eu acertou Esse tiro No KV5 KV5 Tá por ali É... Dando mole E... Pra falar um pouquinho Desse mapa aqui Eu vou até aproveitar Aqui e falar O que É... Esse tiro Também acertei Esse mapinha aqui Pessoal É... Que que ocorre O... Tem... O meio O meio Das fábricas Vai te proteger Das artilharias E... Vai ter ali Aquele cantinho ali Que ficam também Tanto os pesados Quanto os médios E algumas TDs Ficam protegendo Quem invade Por ali Esse lado aqui Vem justamente O que? Alguns médios Leves E ficam Algumas TDs Camperando Justamente Nessa posição ali Onde está Se aproximando ali O T25-2 Então T25-2 Então É um mapa Eu gostei Bastante De jogar com ele Apesar de você Não ter aí Tanta proteção Contra artilharia Mas Você jogando Pelo centro Você Está mais tranquilo Quanto a artilharia Se você jogar Aqui por essa vila Você também Não vai ter problema E O que muitos Leves Vem e fazem Aqui É quase que um Scout suicida Vem passando aqui Pelo meio E Sai acendendo Tudo Que está por aí Ops E Esse lado aqui É bacana De você jogar Tá Ficam Justamente ali Esse pessoal Nessa casinha Onde está aquele S Ficam nessas duas moitas Aqui ó Essa primeira Essa daqui E também tem essa Moitinha aqui E O combate Fica aqui Aqui você consegue Se proteger Contra as artilharias E tem proteção Contra as TDs Mas Quando você vai Fazer o avanço Você tem que tomar cuidado Porque Vai ter aí Alguns gaps Zinhos De cover Enfim É um mapa bacana De você Tá jogando Eu Tenho gostado Bastante De jogar Nele É Partidinha aqui Tranquilo O titio O titio Já tá com 3 575 Só que eu já acertei Dois tiros No blind Então Ou seja Eu já tô Com mais de 4k De damage E É o que eu tô falando Já vai chegando ao final Aqui Não tem muita coisa O titio O titio O titio Tomou agora Uma track Zinha Aparece Essa J Panther E Titio Vai conseguir Efetuar Mais um disparo Zinho bacana E Fechar com a Track Zinha nele E O Alpha Desse Tank É sim Uma delícia Vale a pena A linha Cara Eu gostei Da linha Tá É Apesar de ter jogado Só com o tier 7 Tier 9 E tier 10 Mas são Tanks bacana Apesar De que Pra você Está em par Você vai ter Problema Mobilidade No 60 TP Não é tão Boa Mas também Não é tão Rui Quanto a Do super Heavy Se você For comparar Com o Alpha Que você Tem Desculpa A buzina O titio Tá Gravando Aqui Pra Esse Vídeo Subir Direto Pessoal O Vídeo Vai Encerrando Por Aqui Vou Tá Deixando A tela De Escolhe Pra Vocês No Final Nos Comentários E É Isso Aí Meus Queridos Um Abraço Pra Vocês E Até Mais Pessoal